Oi, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Por aí? Foi sumida há quanto tempo, né? Só me entrei mesa em volta falando Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu ainda estou me acostumando a olhar para a câmera, gente Mas eu vou olhar para a câmera, tá? Então, gente, voltei com o meu canal Agora é para ficar Se vocês me viram e ficar um mês sem postar Pode encher meu saco no direct do meu Instagram, tá? Pode encher E hoje estou aqui no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro continua a vir Estou muito feliz, gente Vim aqui para a festa do Gustavo Vocês acreditam, gente? Ô, Vitória, chegou! Eu nem acredito Já são 5h45 E hoje eu vou fazer um Arrume-se Comigo Para a festa dele! Gente, vai ter essa reunião dele aqui E começa às 10h da noite Mas não sei o que eu vou lá E vou começar a me arrumar agora, tá? 6h eu marquei uma escova O outfit da festa É anos 2000 Então eu vou com uma bandana E a bandana com o meu cabelo enrolado Fica muito armado, sabe? Eu não gosto Então eu vou fazer uma escova no meu cabelo Que eu prefiro E acho que vai ficar incrível com o look Estou meio afobada Porque eu estou Estou nervosa, né, gente? Porque, assim Para quem não sabe Eu comecei na internet Por causa do Gusto e da Lisa E hoje eu fui convidada Para ir na festa dele É surreal o mundo, né? E meu cabelo está Bem feio aqui agora Eu garanto para vocês Que no final desse vídeo Vamos ter uma nova mulher Mas, enfim Bora lá para a Rumes comigo, gente Vou gravar tudinho para vocês Vou gravar a festa também Vai ter o golo de tudo Que agora eu voltei para ficar, tá? São o quê? 5h40 e pouco Marquei salão 6h e estou aqui, ó Mas, vamos Vamos embora, vamos embora Eu vou lá Agora eu vou no salão, tá, gente? Vamos Porque eu estou ansiosa Cheguei aqui no shopping Olha o meu look Enfim, agora eu vou caçar o salão aqui, gente É tudo muito longe Esse shopping aqui De Curitiba é bem mais fácil O meu cabelo está horrível Mas vamos para o milagre vem Gente, ó Cabelo finalizado Fiz a escova lá Que eu vou usar com a bandana E eu amei Fez do jeitinho que eu queria Que eu gosto que fique enroladinho Nas pontas Enfim, sabe? Ai, gente, enfim E aí agora eu estou aqui Olha o brumbiar que eu fiz Para gravar o começo De um vídeo De transformação Tudo pelo vídeo, né? Porque eu queria que ficasse na altura No meu corpo, assim Enfim Não tem tripé aqui Não tem lá Muito afim Aí eu coloquei aqui A lixeira e alguma coisa Eu preciso colocar no celular Para carregar Porque ele está 5% E eu não posso Sem bateria de jeito nenhum E aí a Alexa está aqui, ó Minha mãe também A gente vai se maquiar aqui agora Porque já são 8 horas E as gatas estão querendo Desatrasar, né? A gente está brincando Com o tempo, né? E essa Patricinha aqui De olho verde Botei a lente Gente, hoje minha vibe A mais menina foi lavada A mais Regina George Sabe? Ai, adorei Mas enfim, ó Botei a lente verde Eu nunca fiquei muito tempo de lente Tô um pouco com medo E a Alexa tá fazendo Essa banqueira dela A Alexa vai com essa peluca aqui, ó Gente Olha que linda Vai ficar Gente, a gente vai ficar reconhecível, tá? Agora que Vocês não vão reconhecer mais Gente, ó Agora eu tô fazendo A preparação de pele cremosa Desculpa se a iluminação tá ruim Se o lugar tá ruim Mas a gente tá improvisando Como dá aqui Porque infelizmente Não sou sempre de light Ó, vou passar o iluminador Com o tato agora É só pra dar uma Primeira camada, sabe? Porque depois eu venho mesmo Com o pó que eu gosto Aliás, a Alexa tá aqui do lado também E a gente tá meio que na correria Porque a gente Esperou a hora pra se atrasar Mas ó Deixa eu tomar Não tá certo, tá certo Vou fazer a sua sobrancelha azul Porque ela vai botar a lace Que eu falei Que você vai Gente, ó Tô aqui no Tentando deixar uma luz boa aqui, ó E agora eu vou fazer O delineador É difícil filmar, gente Ó Cagada Já volto Gente, nem sei se a iluminação Tá muito boa Mas eu tô me trocando, ó Coloquei esse cropped aqui Essa minha style Tá na super anos 2000 Porque ela é bem curtinha Coloquei uma corrente de barriga Assim, tá vendo? E agora eu vou colocar Minhas argolas Eu já mostrei a make pra vocês? Eu acho que não Pera aí Deixa eu mostrar a make aqui no banheiro Ó Gente, olha que make linda Linda, né? Ó Ficou simples isso Aí coloquei essas pedrinhas aqui, ó E vambora Que eu já tô Meio atrasadinha Gente, o look tá pronto Lembra que eu falei pra vocês Que a gente ia sair Nove e meia? São dez horas É óbvio que a gente ia se atrasar Aliás, tá passando o iluminador ali, ó Meu look, gente Croppedzinho Correntinha de barriga Sai anos 2000 Bandana Acessório E bota Bem Spice Girl Enfim Eu amei Adorei Tô apaixonada E agora a gente vai pra festa Eu vou filmar tudo na festa pra vocês, tá? Gente, ó Agora sim, prontíssima Minha bolsa Junto E tô levando óculos de fogo também Gostaria que você chegou agora E a gente tá super atrasada Gente, chegamos aqui, ó Gente, dá oi aí, ó Dá oi, dá oi, dá oi Chegamos aqui, ó O Lipe também tá ali A Alexa Enfim A gente tá esperando pra entrar E... Tô nervosa aqui, né? Meu Deus do céu É o Maria Paula A Clara, gente A Camila Aê A Gata entregou no book É, ela entregou As festas A Gata de ressaca Não gravei nada da festa Porque simplesmente eu fui pra outro mundo Viemos aqui do Star Antes de ir embora Ó a Alexa ali também A Alexa dei o nome nessa festa Ela deu o nome Olha que lindo, gente Muito lindo aqui Enfim, agora tô indo pra casa Ai, que droga Eu não gravei Mas assim, nos stories Eu gravei muita coisa Eu fiz vlog, eu não gravei nada Mas nos stories Eu entreguei tudo Gente, já estou em Cunitiba E acabei de ver que eu não tinha finalizado o vlog Gente, vocês acreditam? Enfim, foi incrível tudo que eu vi lá no Rio de Janeiro Gente, maravilhosa A festa foi incrível O Gusto arrasou na festa Só que eu gravei muito pouco aqui pro YouTube Na verdade eu não gravei nada, né? Não faz caras... Faz sonda não, Paloma Não faz sonda não Mas eu gravei muito lá pro Instagram Tá? Entreguei tudo lá no Instagram Eu até deixei uns stories pra vocês, né? Me perdoem Eu ainda tô me acostumando com essa vida de YouTube Mas eu quero voltar a postar com frequência aqui Pelo menos um vídeo na semana Pode me cobrar Enche o meu saco lá no direct Enche meu saco aqui também, tá? Quero ver o povo que é ativo aqui Se você gostou do vídeo, gente Não deixa de dar o joinha pra me ajudar, tá? Se inscreve aí no canal Pra gente alcançar cada vez mais pessoas Me segue no Instagram Que lá eu sou ativo todos os dias Eu tô lá Tô postando sempre muito conteúdo Inclusive várias vezes conteúdos da festa Compartilha também Não sei como é que é aqui Compartilha, curte, comenta Enquanto, tudo que você quiser fazer Eu vou adorar ter vocês aqui, tá? Então é isso Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo do canal